Você admitiu, você não, foi o brother, como é o Paul, não é isso? É, Paul. Foi o Paul que admitiu que se ele estivesse em Marrocos entre a cabra e a véia, ele pegava a véia, não é isso não? Você ficava na mão, a véia? Ou cabra? Quem você preferiria, Paul? Ó, o Fernando Henrique mandou aqui, ó, vale a pena comprar Bitcoin em fração ainda? Você vai comprar um inteiro, caralho? Se você tem dinheiro pra comprar inteiro, você compra inteiro. É, vale a pena comprar ouro durante 3 milênios, 30 séculos, em todos o ouro bateu a prata, véi. Todos? Todos. E a prata bateu o cobre, e o cobre bateu os betais inferiores, como... Alumínio. Alumínio já foi mais valioso que o ouro. Na época napoleônica, o alumínio era mais caro que o ouro. Não existia um processo químico que existia hoje pra produzir alumínio, era raríssimo. Era coisa raríssima, mas não vale porra nenhuma, não é isso? É. É, bota... Merda, né? Tipo, vale mais que o ferro, mas, tipo assim, é merda. Tem que juntar muito, tem que ter um volume muito grande pra valer uma coisa. Exatamente, é sucata isso. É, pois é. Quando valeu a pena continuar... Em que época valeu a pena continuar tendo cobre e prata em relação ao ouro? Nunca. Se o Bitcoin é mais escasso do que o ouro, e o Bitcoin vai ser duas vezes mais escasso do que o ouro no mês que vem, ele vai ser, tipo assim, muito mais escasso do que já é hoje, que já é mais escasso do que o ouro, e daqui a 4 anos vai ser 8, 10 vezes mais escasso, e daqui a 12 anos vai ser 20 vezes, 30 vezes mais escasso, e daqui a 30 anos vai ser 100 vezes mais escasso do que o ouro. O que que tem de acontecer com o valor desse negócio? Triplicar, multiplicar... É isso que eu estou dizendo, um Bitcoin, a escassez de um Bitcoin é equivalente a 23, 24 quilos de ouro, e nunca vai ser menos do que isso, só vai ser mais, porque a inflação do ouro é maior do que a do Bitcoin. Tipo, vale a pena comprar ouro sem ser 25 quilos? Porra, hein? Tipo, a pergunta dela, em outras palavras, é isso. Vale a pena comprar ouro se eu não tiver condição de comprar 25 quilos de ouro? Quanto é 25 quilos de ouro? 25? Um grama 300 contos. Um grama 300 contos? Vixe, a conta é complicada. É foda, né? Mas é pra caralho. É pra caralho, não é isso não? É pra caralho. Ó, o cara mandou aqui 5 libras e não falou absolutamente nada. Porra, tem que aprender a utilizar Lite. É, velho, vocês estão mandando direto, o QR Code tá na tela, velho, só apontar aí e mandar lá, pô. Aí o Edson mandou aqui, Edson já mandou uns 300 contos aqui, velho. Sério? Sério? No Superchat. Quem é esse Edson, pô? Edson 2021. Vai, diga aí qual é a pergunta do brother. Renatão, você tem alguma rede social pra trocar uma ideia? Minhas redes sociais é arroba R38TAO. Link tá na descrição do vídeo. Telegram, Twitter ou Instagram. Eu prefiro que você me aborde ou no Telegram ou no Twitter, porque no Instagram, bicho, é 200, 300 mensagens por dia, velho. Eu fiquei surpreso quando você falou comigo hoje no Instagram, eu falei caralho. O Instagram é foda ali, tá centenas de mensagens por dia, tá um absurdo, velho. Ainda, Edson, eu não tô reclamando não, tá? Muito obrigado por você. Mas pode me abordar no Twitter, se tiver, no Telegram. Eu posso demorar, mas eu ainda respondo todo mundo que entra em contato comigo, né? É difícil, né, mano? Rapaz... Eu liguei pra ele a primeira vez, pô? Ele atendeu... Fala, pica das galáxias. Caralho, o primeiro postato do lugar, lascador... Porque você era viado, mas era lascador de fimose, né? Que isso, Jô? Talvez se fosse... Talvez se fosse viado, era lascador de fimose, né? Isso ou não? Hein? Ah, meu Deus do céu. O quê? Não podia ser ou não? Podia. Alguma coisa ele tá lascando, né? Isso ou não? Você tá com essa atitude, né, Dinho, né? O quê? Que isso, Jô? Porra! Qual o nome do livro do Três Oitão? Mandaram a pergunta aqui. Bitcoin Redpill. Bitcoin Redpill. Tem... Tem... Tem grátis, né, em vários lugares. Tem ditado, bicho. E tem o treinamento... Tem narrado. Isso, tem narrado. Tem narrado. Tem narrado no YouTube, é só procurar Bitcoin Redpill. Que você vai achar. É super da hora. Desculpa não ter estudado mais, mas sabe a nossa correria, mano. Eu te motivei a pesquisar porra, né? É isso, cara. Entrou dinheiro, entrou a porra toda, não foi bom? É isso. É isso, pô. Aí... Missão cumprida? Missão cumprida. Porra, valeu, Magnata. Missão cumprida. Mas a gente vai ter outra conversa. A gente vai ter outra conversa. Você não vai vir de carro. Vou pagar seu Uber. Pronto, fechado. Fechado. Porque, assim, cara, a gente precisava de você 100%. A gente sabe que você não tá 100% por causa da jornada. Não, mas já deu uma bombadinha aí. A galera gostou, a gente fez umas perguntas, né? Deu, deu. Deu. Mas, assim, eu preciso estudar mais pra saber, pelo menos, conversar com você sobre o Bitcoin. Porque, como eu falei, eu sou leigo da história. Tem assuntos na vida que você não vai saber. Porque todo mundo é leigo. Eu sou leigo a porrada de coisa, inclusive. É a área do outro. Eu tô dizendo que eu não botei minha porra de meu perfil no Noster. É, o pessoal tá mandando dinheiro aí, pô. Eu tô dizendo que eu tô precisando botar meu perfil no Noster. Tipo assim, eu tô leigo ainda nessa porra. Eu não tô conseguindo montar meu setup corretamente. Eu não tô seguro de meter uma porra, botar 50 mil seguidor e depois alguém me roubar a porra da chave. Não é isso ou não? É foda. Não, e ficar me mangueando a porra ali, vendendo o golpe, a porra toda, ou não? É. Aí é foda. Por isso que o Brasil vai do jeito que vai. Ladeira abaixo. Não, pior, pior do que o cara, pior do que o cara de má fé. Os, 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 como é que chama? É, os imbecis, eles são mais perigosos do que os bandidos. Tem prova disso, prova formal disso. Tem um, eu esqueci o nome do cara italiano. Tem prova formal que os imbecis são mais prejudiciais do que os ladrões. O cara fazendo merda, ele faz coisas que são irracionais. O ladrão é uma porra previsível, ele não vai sair matando gente que tá dando dinheiro a ele, não é isso ou não? Exato. Exato. O cara que é um imbecil, que faz merda, é mais perigoso que o ladrão. Exato. Edson mandou, é, Fernando Henrique mandou, mandou mais 10,90 e perguntou aqui, ó. Não tenho grana para a Bitcoin inteira. Compra a fação? Compra. O que é que tem grana para a compra? Eu sei onde é, baixa o BIPA, usa o código RENATO, tá como? 38, RENATO 38, RENATO 38, pra você ganhar até 45 reais em Bitcoin. É isso. Certo? Esse esquema da BIPA, ele vale a pena trocados, porque lá você vai perder tipo 2% de FII, é alto, porra. Tem lugares que cobra 0,2, que é tipo 10 vezes menos. Agora, para você, por exemplo, se livrar desse negócio é maravilhoso, porque lá é zero. Você saca grátis na Lightning, saca grátis on-chain. Tipo, eles têm vários esquemas de você sacar e receber de graça. Então, vale muito a pena você ter, mas para pequenos valores, para valores maiores. Aí, tem outras soluções que tem lá no treinamento. Treinamento Bitcoin Blackpill. Como é que você faz, inclusive, para operar na Foxbit, na Rispa, na Binance, uma porrada de outros lugares, satisfazendo os requisitos legais para não ser... A BIPA é seguro? Nada é 100% seguro. Eu não confio em mim absolutamente. Você confia em si mesmo absolutamente? Também não. Você não vai fazer merda? Também não. Pois é, eu confio relativamente neles. A Wallet of Satoshi, eu confio 10 reais, 20 reais neles. E na BIPA, eu confio 200 reais, desconto de deixar lá. Mas do que isso é um saco, não é isso ou não? Não saco, é... Não dá. 200 conto, eu confio neles. Eu sei onde os caras moram, tem sede no Brasil, tem dinheiro, não é isso? Sim. Tem 15 funcionários, beleza. Mas de 10 milhão. Não, negativo. Que 10 milhão, rapaz? Nem 10 mil eu não confio neles, imagine. Hein? Só se eu confio neles 10 mil para eu comprar, contar até 3 e fazer o saco, não é isso? Confio um minuto. 10 mil neles, beleza. Não é isso ou não, hein? É. Pelo certo. Edson Marques mandou o cincão. Estou começando a ficar chateado igual a você, porque o pessoal ainda está mandando no superchat, pô. Manda sates, caralho. É integral no bolso aí. É integral, pô. O pessoal aqui não... Eu boto essa porra na tela todo o programa agora. Ó, faz um... Você não fez a porra do negócio? Faz uma conta aí. Você vai ganhar 45 reais, né? 30 conto por indicação que os caras pegam. Sim. Porra, velho. Você indicar 10 caras, 300 conto, pô. É, porra. Falei muito novo. Essa porra a gente combinou com uma semana, caralho. O quê? Agora é pra próxima vez que eu vou pagar a seu Uber pra você vir. Aí vai ser da hora. Ele mandou aqui, ó. Boa noite, Renatão. Pô, só o que você gastou de sanduíche aí, velho. Não, mas aqui é patrocínio, porra. O quê? É patrocínio. É, os caras tão dando na moral, é isso? É patrocínio, porra. É patrocínio. A gente é patrocínio pela Subway, porra. Você já foi um podcast que é patrocínio pela Subway? Nunca, velho. Porra. Aqui é, caralho. No cu do mundo, como você falou. Mas aí a gente tem patrocínio foda. Vai na Europa e sai comida de mendigo, velho. Os mendigos que comem aqui. Filha da puta, velho. Não, porra. Nos Estados Unidos, os Corolla é carro de empregada aí. Isso é um fato. Os caras Camry, que é Camry o carro de classe média lá. Sim, sim, sim. E o bom mesmo, né? Toyota é uma coisa de classe média pra baixo. O bom lá é Lexus. Não, o da Toyota. Eles têm uma marca que é pra nem ter escrito Toyota na coisa de rico, que é Lexus, não é isso ou não? Que Toyota é uma coisa de mendigo, classe média pra baixo, não é isso ou não? As coisas que são de milionário lá, que são coisas de pobre lá, é coisa de rico aqui, né? Ó, ele mandou aqui, ó. Se você tivesse 20 anos hoje, o que você faria? Depende. Se eu fosse filho lá do juiz, o cara, como é o nome do cara lá que tá roubando, vivendo 7 mil reais, se eu fosse brother da patota de ACM Neto, dessa galera aí, com certeza eu ficava aqui. Se seu pai fosse ministro do Supremo, você ia advogar aqui ou cair afora? Ah, eu não ia advogar, eu ia fazer igual a Ronda de filho de Ronaldo, o cara nem estudou, cara. Cara, foda-se. Tem que ver, tem que ver a sua vocação. Qual é a sua vocação? É isso. Tem que ver com a vocação do brother, não é isso? Exato. Foi o que a gente conversou no início aqui. Tem gente aí que a salvação é comer véia, não é isso ou não? Não conhece a nossa conversa aqui? Ó, tem gente aí. Você mesmo falou, você admitiu, você não, foi o brother, como é o Paul, não é isso? É, Paul. Foi o Paul que admitiu que se ele tivesse em Marrocos entre a cabra e a véia, ele pegava a véia, não é isso ou não? Você ficava na mão, ó, véia? Ô, cabra. Quem você preferia, pô? Diga aí. Eu ia pegar a véia. A véia podia ele tirar dali e morrer, se ainda virar pensionista, ficar com a casa da véia, depois pegar a novinha e meter dentro, não é isso ou não? Eu ia me tirar de lá ainda, né? Eu ia me tirar de lá. Porra, tem que ver a situação do cara, né, pra eu analisar. Ah, o que eu faço na vida com 20 anos? Porra, tem que ver, né? Quem é você? Você tá onde? Você tá no orfanato? Você tá na cadeia? Você é filho de um STF, do governador da Bahia? Porra, situação totalmente diferente, não é isso ou não? O pessoal mandou aqui, ó. Tem que ver, porra, não. Umas perguntas assim. Ah, porra, tem milhares de situações variáveis, não é isso? Que não tem como responder uma porra dessa ou não? O pessoal botou aqui, ó. O Renato agora acordou. O quê? Não, se eu tivesse 20 anos, se eu não tivesse pai e mãe, família estruturada, ninguém fosse pagar minha faculdade, não sei o que lá, porra, é melhor ficar dirigindo Uber aqui no Brasil, fazendo entrega de bicicleta, de moto pra você ficar aleijado, ou se picar, véi, pra trabalhar em obra nos Estados Unidos, eu ia procurar esse Mr. Coelho, porra. Não sei se você não tem empresa, meu irmão, quanto é que você tá pagando a hora aí? Posso ir, não é isso ou não? Hein? Pois é. Alexandre Costa mandou aqui, ó. Ô, abraço de Alexandre Costa. Porra, te mencionou ele umas 10 vezes aqui, né? Aí, os caras aí, ó, os caras agora foram mandar sates, mandaram 10 mil aqui e falaram assim, o que você sabe sobre o ciclo circadiano? É, teoria da conspiração? Não, ciclo circadiano, ciclo de dia e noite, de comportamento diferenciado de dia e noite, bactéria tem, porra. Bactéria tem, animais, não tem animal predador à noite e tal, ciclo circadiano, é o ciclo, é a influência da noite e do dia no seu metabolismo e no seu comportamento, tem ou não tem? Tem. Porra, claro que tem, porra, a bactéria responde à luz, porra. Quando, quando tem eclipse aí os animais ficam tudo doidos? Mocego sai, porque acho que é de noite. E desorienta, né? Desorienta tudo. Ele, ele mandou, porra, pai, aí, velho. Então acabou, eu tô liberado mesmo, né, Magna? Posso ir mesmo? Você deixa? Eu deixo. Minha honra. Eu deixo. Ó, quem quiser, eu vou fazer aqui um bagulho louco. Ó, quem quiser que ele venha aqui pra segunda vez. É, escreve o que, porra, aí agora? Agora. Agora, escreve o que agora? A galera dos comentários aqui. Três oitão não só vem. Três oitão não só vem. Ele vai vir aqui, ele vai vir, mó gente boa. Falou que é longe aqui, mas eu vou pagar o Uber dele. Uber Black. Uber Black pra você não precisar dirigir. E ir de volta. Sucesso. Pra gente trocar outra ideia. Boa live, nossa maior live. Inclusive, rapaziada, se você tá aí ainda, e eu sei que tá, deixa o like aí, pô. Não quebra dedo, não dá nada de errado. Só deixar o like aí, depois que acaba a live, faz o seguinte, compartilha, que é pra chegar em mais pessoas ainda, certo? Deixar o like é mais barato do que uma fração de Bitcoin, pô. É, é. É satósito. Porque é de grátis. É de grátis. Então, rapaziada, deixa o like aí, compartilha depois pra todo mundo também. Talvez não tenha sido a melhor live do Renato, justamente pelo cansaço, e eu ser um merda. Tá ligado? Não, eu tô afundido. Eu tô com a energia hoje, você muda uma fuder, velho. Agora é isso. Se a gente voltar daqui a uns seis meses pra ter uma conversa, vai ser totalmente diferente. A gente vai ver se a porra dobrou mesmo. Vai ver tudo isso aí, né? Mas acho seis meses muito, pô. Eu não tô falando pela rapaziada, não. Acho seis meses muito. Você vai pra São Paulo, abril, ali, maio, junho, já dá pra gente trocar outra ideia, pô. Que eu já vou estar mais inserido na parada. São João, que é de São João. É, queimando os Bitcoin tudo. Estourando os fogos. Caralho, o Bitcoin triplicou, minha porra. Talvez o podcast seja nem mais aqui, pô. É possível. Seria mais próximo de você. Tomara, velho. Quer falar mais alguma coisa, rapaziada? Deixa seu recado aqui. É, se você for de São Paulo e você não tiver uma programação pro sábado, dia 20 do mês que vem, rapaz, eu estou lhe convidando pra Halloween Party. Essa vai ser uma oportunidade que não vai se repetir de encontrar pessoas das primeiras gerações, né? É um dia de atividades. Se quiser que a inscrição tá lá. Se você, como é que chama? Não entender o direito que eu falei aqui. Tem um livro de graça na internet. E se você quiser fazer o treinamento na Hotmart, Bitcoin Blackpill. Não tem erro, velho. Não tem erro. Não adianta comprar Bitcoin e deixar na corretora. A maioria das pessoas que já tiveram Bitcoin perderam. Você tem que adquirir as habilidades de autocustódia. Que significa você gerar as suas chaves em sua casa, fora da internet. E você manter o controle soberano sobre elas. Exclusivo. Se você não fizer isso, bicho, você não tem Bitcoin. Você tem créditos de Bitcoin. Ah, você fica preso ao aplicar... Você tem um crédito que pode ser bom ou podre. Se o cara te deve Bitcoin. Agora, na hora que você for cobrar, pode ser que ninguém não te dê, né? Pode ser o golpe. E a maioria das pessoas... Aconteceu isso e se fudeu. A maioria das pessoas que achou que tinha Bitcoin não tinha. Pô, mano, eu não vou precisar pagar seu custo se você me dizer como é que esconde essa porra. Pô, velho, tem de graça os tutoriais. Tem que fazer, velho. Tem que fazer o tutorial, velho. Você tem que fazer o tutorial. Eu vou fazer. Não, mano, a próxima conversa... Se você quiser, eu ensino a instalar Blue Wallet aí. O problema é que se você instalar Blue Wallet no celular e você gerar no celular as palavras, ele vai ser tão seguro com o seu celular. Se o celular estiver comprometido antes, você já tá fudido com essa porta na internet. Ou um vagabundo chega e mete um arma em você e toma o celular e vai tomar o seu dinheiro. Uma saídia bancária... Eu conheço vários casos de gente que perdeu o Bitcoin inteiro, velho. Uma saídia bancária. De deixar Bitcoin no celular e o cara chega lá e meter bronca sem whitelist, sem nada. Rapaz, esse é uma de custo de cibersegurança hoje em dia. De você saber lidar. Isso é básico, velho. Isso é porra... Isso é mais importante do que qualquer coisa que ele ensine na escola pra ganhar dinheiro, velho. Caralho. Peraí, se eu cadastrei tudo aqui, perdi o celular... Toba? Se você criar a palavra aí e não anotar em lugar nenhum, toba, velho. Ah, entendi. Então, assim, eu posso criar aqui tudo direitinho. E anotar as palavras. Anotar direitinho e tal. E o problema é que alguém achar isso na anotação, não me ele rouba. Entendi. Aí existem protocolos, inclusive se você botar para as phrases e tudo mais isso. Entendi. Até quantas palavras pode ter de... Acho que 24 palavras já é palavra pra caralho, difícil de memorizar, velho. Porra, bota uma frase de 12 músicas diferentes. E se você botar... É isso. O ideal é que você tenha um número de palavras e uma senha, que seja uma senha forte, que tenha tipo 20, 30 caracteres. Tipo uma frase. Tipo uma frase. Isso, um refrão de música, uma frase, isso. Porque aí o cara roubando suas palavras não lhe rouba, não é isso? Não me rouba. E o seu sucessor não vai ter a palavra e vai ter a... Inclusive se você tiver 10 sucessores, você pode dizer a eles, eu vou dizer, olha bicho, quando eu morrer, a sua herança você vai... Como é? Lá ele, na dele, como é que você estava falando? Lá ele. Com o seu endereço, eu dou o endereço, o telefone da sua mãe quando a gente era criança era esse, assim, assim. Essa frase, você vai recuperar seu dinheiro. E as palavras, eu tenho uma palavra dessa pra cada sucessor e as palavras, todo mundo sabe onde está. Se alguém me roubar, você só vai me tomar me roubando o que você tomaria me matando. Entendi. Eu estou estimulando você a não me matar. Se você quiser me roubar, é só roubar a palavra, não é isso? É só roubar a palavra. Isso. É isso. Isso é uma das coisas, por exemplo, que reduziria muito se o Manfred tivesse feito isso. Eu tenho como... A Suzane não mataria ele, não é isso? Só roubaria. Exato. Só roubaria. Pois é, eu prefiro que o meu sucessor me roube que me mate você. Que me roube. Pois é. É melhor tentar recuperar vivo do que... Não, não quero recuperar nada. Eu já ia te dar isso, e você morreu. Você morreu. Já lhe deu que ele está morrendo, não é isso? Eu posso... Eu não ia procurar atrás, não. Você ia procurar? Se o filho deu, se eu pegasse adiantamento legítimo e fosse embora, você ia querer matar seu filho? Não. Porra nenhuma. Não, não. Ele dizia, não, beleza, pode ir embora. Você morreu já. Quem? Em quantas trechas eu posso depositar esses ovos, cara? Endereços? É de graça gerar endereço. Você pode gerar infinitos endereços. Vários endereços. Então, se alguém vier me roubar, eu posso dar a chave de um endereço? Pode. Geralmente tem, inclusive, essa estratégia do dinheiro do ladrão. Tem isso também na Blue? Entendi. Rapaziada, ó, pra mim não é interessante conversar com o Renato, com ele, cansado do jeito que ele está, certo? Pode ser super bacana pra vocês e eu sei que é... Vocês amam ele, eu já percebi, tá? Mas, assim, eu preciso liberar ele que eu também não quero me passar aqui como chato que estou segurando ele aqui com o cara cansado depois. Porque depois aparece, pô, o cara estava cansado e o cara que estava conversando com ele não deixou ele embora. Então, é isso, rapaziada. Quero agradecer a vocês, agradecer ao Renato aqui. Vai ter a próxima, com certeza. E é isso. Ele já deixou o último recado. Muito obrigado pelas sites que vocês mandaram pra mim. É um mundo totalmente novo. E como eu falei, deixa o like, compartilha. E é isso. Tudo certo, Renatão? E a honra. Brigadão. Pô, quer falar mais uma coisa, meu irmão? Só vem. Só vem? Um abraço. E aí, vamos lá.